Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que os antepassados, os nossos ancestrais Tatara, Tatarabô, não eram bem como a história nos ensinava Às vezes eram grandes inventores de sua época Então hoje nós vamos trazer aqui uma revista chamada De Elétrica ao Experimento O Experimento Elétrico, uma revista que é como a revista Times A capa da revista tem mensagens subliminares, só que a diferença da revista com a revista Times É que o conteúdo da revista, como nós vamos abordar aqui, ensina a fazer a grande maioria das coisas que eles anunciam Então assim, eu quero mostrar para vocês que os seus antepassados não eram homens que julgavam cocô pela janela Como ensinavam na escola, pessoas que não sabiam ler e escrever Pessoas que simplesmente ficavam o dia inteiro batendo martelo igual o Chaplin nas suas animações Mas muito pelo contrário, eram pessoas com grande intelecto, muito mais do que os de hoje E você vai ver que a história vai sendo remodelada Alguma coisa aconteceu no período de 1920, inclusive eu acredito que a G1, a Primeira Guerra Mundial Foi um acobertamento de algo que aconteceu no passado, nós conhecemos como Guerra Entre Mundos Mas somente isso, não temos grandes evidências Então praticamente eu quero mostrar para você aqui, tá? Que os nossos antepassados tinham grande conhecimento, para você poder entender Nós vamos interpretar esses quadros aqui, tá? Então olha só, a primeira coisa que eu quero mostrar para você É, olha só, essa raio-antigravitação, tá? Raio-antigravidade Foi publicado em 1916 Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Uma pergunta Você já imaginou que o Sol... Imagina o Sol, ok? Olha só, olha só Você não consegue imaginar aquilo que você nunca viu na sua vida Você já imaginou que o Sol é um bilhão de Pikachu do Pokémon? Aquele bichinho amarelo que solta a eletricidade? Sabe? Imagina que o Sol, na verdade, é um bilhão de Pikachu Já imaginou, já passou pela sua cabeça essa ideia? Se nunca passou, e eu acredito que nunca passou É porque você não consegue imaginar aquilo que não existe Ou que simplesmente, que é o mais provável de todos Você nunca vivenciou, nunca aprendeu Então só dá para imaginar aquilo que você aprendeu Por exemplo, um Fusca azul Você conseguiu imaginar Você já conheceu o Fusca, conhece a cor azul Simples de imaginar Agora, um Sol com Pikachu Só é possível imaginar porque eu passei essa informação para você Aí eu te faço uma pergunta Como é que os caras conseguiam imaginar Que dá para reduzir por completo a gravidade com laser? Como é que os caras pensaram Escute bem Que dá para você usar um raio laser Para zerar a gravidade E aí onde você apontar o laser A gravidade fica nula Pensa comigo Como é que o cara chegou nessa hipótese? Deve ser porque ele aprendeu Deve ser porque alguém ensinou para ele Isso foi ensinado para alguém No ano de 1916 Então é bem mais antigo do que isso Então você vê Que o pessoal, os povos antigos Eles estavam discutindo Sobre armas antigravitacionais de laser Inclusive aqui estão mostrando uma torre Num navio Que atirando esse raio antigravitacional Pegaria o outro navio Ou submarino E levantaria para cima Então você vê que de repente Não são pessoas Jacu da roça Como ensinam para a gente Capial São pessoas bastante inteligentes Beleza Falado disso O que é importante eu falar aqui para você Na revista Experimenta Eletra De Letra com a Experimenta Eles falam sobre uma guerra Que começou Que era necessário O uso da máscara Tá Necessário o uso da máscara E aí O mais interessante de tudo É o seguinte O céu aqui está vermelho Ah, mas o céu Essa aqui está amarelo Sim, concordo com você Mas neste caso Aqui está vermelho Devido a algumas explosões Então o que tudo parece Não podemos afirmar Mas existem evidências Que aconteceu uma guerra Entre mundos No ano de 1920 Temos evidências Que os seres humanos Foram atacados Por Armas militares De grandes tecnologias Desconhecidas E que alguma coisa Interviu Para que nós pudéssemos existir Não tem tantas evidências E logo depois Nesse evento Aconteceu a G1 Que eu até acredito Que foi um acobertamento Não temos nem ideia Do que aconteceu No século XX Aí o que aconteceu Vamos lá Aqui nós temos Próximo dessa data Próximo dessa data 1917 Mostrando o céu Vermelho Mas por completo Não é o final da tarde É o vermelho Vermelho mesmo E Ao que tudo parece Duas grandes explosões No céu Podemos ser nucleares E a galera inteira Usando máscara Mas nessas máscaras Que você usa Por exemplo Essas máscaras Que você usa Que você coloca Para Por causa de vírus Não É a máscara Para a guerra Mesmo Então aí eu te faço Uma pergunta O que será que aconteceu Aí Próximo do ano De 1920 O céu Para estar vermelho Nós temos Um pequeno O ser humano Hoje Ele tem Resquícios De informações O que nós Interpretamos Como o céu Vermelho Hoje É simplesmente Duas coisas O flip wing E o shock wing Numa terra Parará Por Plana Não estou dizendo Que seja Estou dizendo Que esse é o modelo Que convém a isso Pode ser que tenha Para outra coisa Então assim O Laponte Vou dizer o nome dele Porque ele é censurado Ele desenvolveu Uma hipótese Que existe Um campo eletromagnético Na cúpula da terra Assim como ele descreve E que se esse campo Magnético Inverter A coloração Do céu Que era azul Ficaria laranja E em condições Extremas Vermelha Está entendendo Então ao que tudo parece Foi o que O que é descrito Por Laponte Que é o seguinte Está rodando O campo eletromagnético Se ele mudar de posição Nós vamos enxergar o céu De outra coloração É o que ele é dito Me parece que essa Essa mudança Eletromagnética Da terra Pode ter acontecido Ok No ano De 1920 Pode ter Uma importância Não fazendo nem ideia Pode ser que tenha acontecido Tá E aí Com essa grande mudança Nessa cúpula Algum portal Pode ter sido aberto Alguma coisa Aconteceu Para seres estranhos Virem a terra E a gente tem esse evento De 1920 Que é assim Meu irmão O que aconteceu Não fazia nem ideia Então é o que dá Para especular Como eu disse Para você Só conseguimos especular Naquilo que a gente Aprendeu Vivenciou Uma coisa Não dá para especular Outra coisa Aqui Então é o Impórdice Que pode ter acontecido Uma inversão magnética No ano de 1920 Onde o céu Mudou O seu oi central Mudou E aí O céu ficou vermelho Possibilitou Alguma abertura de portal Alguma coisa Desse nível E alguns seres Veio para cá E aconteceu uma guerra Mas aí Teve intervenção De alguma coisa Que fizeram os homens Ganhar a guerra Ou o próprio homem Ou a mão de Deus Aí nós temos aqui Outra Outras duas capas De revista Uma capa de revista Que se eu não me falarem Agora É nesse universo 1915 16 É de 1905 A 1926 Essa revista aqui E aí Nesse contexto De 1920 Nós temos aqui O seguinte Uma nave voadora Sem combustão Sem propelente Sem gasolina Diesel Sem nada É uma nave Funcionando Ao que tudo parece Elétrica Mas não tem um imã Aqui dentro Não tem bateria Nada Ela usa energia De algum lugar Para nós desconhecidos Então eles estão falando Que eles conseguiram Desenvolver uma nave Colocaram Isso aqui são seres humanos Você vê o raio X Dos ossos humanos Aqui Então não é um ET De varginha Um ET de luz Não É um ser humano Então eles estão falando Que nesse universo De 1905 A 1925 Eles estavam projetando Essas naves Que naquela época Já era conhecida A torre de Tesla E com a torre de Tesla A energia livre Era fácil de ser utilizada Então o Tesla Criava a torre Era conhecida como Wireless Power Wireless Energia através do Wireless E você com algumas antenas Conseguia captar aquela energia Que era transmitido Por uma antena Sem fim E aí ao tudo parece Essas naves Devem funcionar Nesse conceito É o que nós podemos Tentar imaginar aqui Então eles estão falando De naves voadoras No ano de 1905 A 1925 Aqui Olha que loucura Sendo que A nave O primeiro projeto Militar americano Que foi Uma nave Foi o projeto Aurora De 1981 Ou seja Teve aquele incidente No México Que eles falam Na Arizona Aquela coisa toda Mas o primeiro projeto Militar americano Foi em 1981 Que é o Aurora Eu já trouxe aqui Para vocês Que em 1945 Eles também tinham Desenvolvido também Só não tinham comunicado Só que Aqui é 1905 1925 Então eles já tinham Um nave Bem mais antes Do que a gente imagina Olha que coisa louca Então aqui Está falando sobre isso Outra coisa Que eles estão falando Aqui também Esse aqui é de 1918 É um tipo de equipamento Para parar os aviões Esse equipamento Ele fica instalado Num prédio E aí Ele manda para cima Um empuxo magnético Os aviões são de metal Eles mandam para cima Um empuxo magnético Que faz com que o avião Através desse empuxo de metal Venha convergir para baixo Perca o controle E caia Então é o que tudo parece Eles estavam discutindo Sobre isso Inclusive Eu não lembro O avião Se é Hércules Que é um dos maiores Aviões do mundo É feito com madeira Eu fiquei pensando Meu irmão Por que alguém Iria desenvolver Um avião tão grande Feito com madeira E o Hércules É um avião antigo Por que alguém A gente tem hoje Ligas metálicas Muito fortes E que ocupam Menos peso Do que a madeira Por que então Um avião desse Porto com madeira Eu fiquei pensando Aí depois que eu vi isso aqui Eu falei Ah, deve ser alguma coisa Como essa Deve ter alguma arma Que faz Um imã Um super imã Que puxa o avião Para baixo E como eles não queriam Perder um investimento Bilionário Porque o Hércules É um investimento Bilionário Em dólar Eles começaram A fazer madeira É o que eu penso Pode ser que seja Uma hipótese É tudo especulativo Aí nós temos quem aqui O nosso Nikola Tesla Que foi Simplesmente Um Não O Maior cientista De todos os tempos Que inclusive Eles já estavam Discutindo aqui The Tesla Light The Tesla Wireless Light Funcionamento de Lâmpadas via o Alas Isso Vamos ver a data 1919 Então já se era discutido O Tesla Que eu já conseguia Produzir Energia sem fio Em 1919 Muitos falam Que a versão oficial Que ele foi boicotado Mas Eu Eu acho que não Eu acredito Sinceramente Que O projeto do Tesla Ele foi amplamente Inclusive aqui É uma torre Você vê aqui É uma torre Que está transmitindo Energia para cima Nessa segunda imagem Então eu acredito Que esse projeto Foi para frente Só que Com o ativento Do futuro Eles perderam O controle Sobre a energia De alguma maneira E decidiram Voltar atrás E usar fiação É o que nos é Falado aqui E aí nós tivemos aqui A nova O novo nome Da revista Elétrica É o experimento Para ciência e invenção Science Invention Por que que mudou o nome? Eu acredito Que essa revista Foi comprada Ela foi comprada Roubou alguns anos E fechou Então aqui Começou a mudar O diretor O dono E aqui eles já Estavam discutindo Sobre Olha só Esse patinete Elétrico Aqui Provavelmente No ano de 1920 Aqui Patinete elétrico A discussão Eu inclusive Mostrei uma foto Aí você falou Mas patinete elétrica Em 1920 Eu mostrei uma foto De um patinete elétrico Em 1860 Inclusive Essa foto é do Brasil Uma mulher em cima De um patinete elétrico Peraí O Tesla A história de Thompson Tesla Aquele cara da GE É uma guerra energética De 1890 A 1920 Como é que pode Antes desses caras Botar a mão na velocidade Alguém andando De patinete elétrico Então você vê Que a história Parece ter sido Adulterada Aí nós temos aqui Inclusive The Radio Power Car Me parece Que é um tipo É um aparelho de rádio Que faz funcionar Patinete Bicicleta Carro Moto Com esse aparelho Igual Wireless Light Wireless Power Energia através do wireless E aí nós temos aqui Nessa mesma revista Essas torres de luz Para cima E aí eu fiquei pensando Meu irmão Para que Inclusive Eu tenho fotos disso Para que Que os antepassados Iriam fazer torres De iluminação Para cima Meu irmão Para que Tipo O Alok Que é DJ Ele fica mandando Os faces de luz Para cima Lá para cima Que dá para ver Do espaço Eu fiquei pensando Para que Que os caras Que os caras Iam fazer isso Em 1920 1918 Para que Aí eu comecei a pensar E falei Deve ter algum proposto E aí os caras Olha só Speaking Falando Com Marte Através de luz Ou seja Eles estavam A ideia A ideia Que inclusive Foi concretada Nós temos fotos Aqui Que foi desenvolvida Era falar Com os habitantes De Marte Através de luz Me parece que Deu certo Por que Parece que Deu certo Porque o Nikola Tesla Ele afirmou No jornal Que 99% De tudo Que ele inventou Foi porque Ele inventou Um rádio A primeira coisa Que o Nikola Tesla O primeiro evento Do Nikola Tesla Foi um rádio E esse rádio Que o Nikola Tesla Inventou Ele conseguia conversar Com seres De outros planetas E me parece Que os seres De outros planetas Conheciam o idioma americano E aí Tesla começou a anotar Ficava com uma novidade Anotando Disso o cara Tem duas mil patentes Nós conhecemos Cento e poucas Mas o cara Teve duas mil patentes Inclusive Quando ele foi Tecretado como Morto Vieram As agências secretas E confiscaram Tudo que ele tinha lá Então ele afirmou Que conversou Com os caras de Marte Nós temos aqui Esse tipo de experimento Que é pra conversar Com um marciano Lá pra cima Aí beleza Passando pra imagem Do lado Nós temos o que? Rádio Policy Automation Ao que me indica Eles estavam trabalhando Com um tipo de robô Ok? Inclusive Esse aqui parece lâmina Um tipo de robô Que dispersasse a multidão Sem ser humano Eles queriam Que os policiais Fossem robôs Aí você fala Nossa Isso parece um robocó Robocop Isso parece aqueles filmes Que os policiais São robôs do futuro E é exatamente isso Eles queriam Que os policiais Fossem robôs E você vê Que o robocop Veio da onde? Veio disso aqui Rádio Policy Automation Robocop Que vai modelando Que vai modelando o aço Para você fazer carro Trabalhar com metalurgia Mola Cerca E essa prensa Vida lá E não tem segurança Do trabalho Então o cara Tem que pegar uma chapa Colocar lá A máquina Vai bater A máquina Não pode bater Duas vezes Na mesma chapa Que vai estragar o molde Então ele coloca a chapa Ela bate Ele puxa a chapa Coloca a chapa Bate Ele puxa a chapa É assim que era o trabalho No passado Se o cara errar Na sincronia Ele estraga a chapa E aí eles não vão querer Contratar ele no dia seguinte Porque não existe O vínculo trabalhístico E então o cara Tinha que trabalhar Só que se o cara Errasse a sincronia E colocasse a mão dele Para dentro da chapa E prensasse Ele iria perder a mão E se o cara Perdesse a mão Ele não conseguiria Mais arrumar emprego E se ele não arrumasse Mais emprego Não existia subsídio No governo A família morria de fome Então o que acontecia muito Os caras perdiam o dedo Olha como era a coisa No passado O cara estava trabalhando Em uma empresa como essa Se o cara perdesse o dedo Olha só Ele rapidamente Tapava o dedo Com o pano Fingia que nada aconteceu Ok Fingia que nada aconteceu Trabalhando Chegava em casa E não tinha médico Era algo raro Naquela época Só para os ricos Inclusive nos Estados Unidos Continua a mesma coisa E aí simplesmente Como eles não tinham o que fazer Se o osso Estivesse exposto Cortava o osso Olha que delícia E aí costurava a pele Ou prensava a carne viva No ferro No fogo Para que? Para cauterizar Para no dia seguinte Mediante a dor Do membro arrancado Trabalhar fingindo Que nada aconteceu Então era muito comum Nessa época Ter artesão Que não tinha Dez dedos Inclusive Os caras que eram Bom de serviço São os que tinham Dez dedos Então não tinha Segurança de trabalho Não tinha nada Você não tinha Férias Você não tinha Descanso Então por exemplo Nessa época Admitia Criança de seis anos Para trabalhar E você Trabalhava não Oito horas por dia Mas trabalhava As quatorze horas Por dia Pegava serviço Por exemplo Seis horas da manhã Saia de lá Oito horas da noite E muitos tinham Que fazer caminhada Para poder chegar No local E quando recebeu Algum salário A grande maioria Das pessoas Era o suficiente Para comprar pão Batata E algum subsídio Então esses Eram os caras Que são os nossos Antepassados Olha para tu ver E esses são os caras Que inventaram As grandes maiorias Dos inventos Então para você ver Os caras não tinham Tempo para inventar Mas inventaram Os caras tinham Tudo para dar errado Mas deram certo Então era assim Que era feito no passado E aí estavam desenvolvendo Essa rádio Pós-automation Para que? Para as grandes Reveliões Que estavam acontecendo No passado Porque os caras Não estavam mais aguentando Trabalhar desse jeito Não estavam mais aguentando E aí começou A mudar um pouco O sistema Aí mudou Melhorou Mas depois piorou Melhorou Uma roda gigante Uma roda para cima Uma roda para baixo Só que Esses eram os caras Do passado E aí inventaram Então olha só Aqui no caso Eles colocam O giroscópio Colocam assim As esteiras Eles explicam Um tubo de gás Eles explicam Como funciona Bem detalhadamente Esse radiopólico Que funciona Funciona autônomo Sem ninguém Não tem um ser humano Escondido aqui dentro É tudo puramente Mecânico e elétrico Então você vê Que eles estavam planejando Fazer o que? O controle das massas Via Né? Esses tipos de robôs aí Mas felizmente Felizmente mesmo Não foi para frente E sobre a questão De conversar com Os marcianos Os caras colocaram Essa coisa Para frente mesmo Tá? Desenvolveram Isso aqui para frente mesmo E começaram a colocar Olha só Eles foram no mapa E começaram a fazer Desenhos Em luz Escaluz em código morse Para conversar Com os habitantes De Marte É a teoria deles O universo deles Então olha só More interstellar Communication Ou seja A comunicação Interstellar Da Terra Então você vê aí Eles colocando Isso aí E a torre de Tesla Transmitindo energia Para esse grande feito Então Ao tudo parece Eles acreditaram Na história de Tesla Conversar com o marciano Porque Tesla Era um grande gênio E decidiram aplicar Isso aí Para conversar Com os marcianos E obter mais conhecimento É o que eles Estavam falando aí No passado Aí eu te passo a pergunta Será que esse pessoal do passado Era burro Era toro Ou será que esse pessoal do passado Era alguém com grande conhecimento Eu acredito que eram pessoas Com grande conhecimento No passado Eu vou só finalizar Essa parte aqui Para eu perder o arquivo E já vou conversar com você Olha só Eu quero que você entenda Até aqui Que as pessoas Que viveram Do ano de 1890 Até 1920 Que é o período Que eu estou mostrando Para você São pessoas São pessoas Com grande conhecimento As pessoas Olha só Quem muito é dado Muito é cobrado Mas existe uma outra fábrica Uma outra história Que é o seguinte Tempos difíceis Criam homens fortes E tempos fáceis Criam homens fracos Esses tempos aqui Os caras viviam no pão No pão Na batata Trabalhando Sem condições E os caras Inventando as coisas Inventando Existe apostadoria Existe nada E os caras Inventando as coisas Eram os tempos difíceis É só você perguntar Seu avô Seu avô Que você vai entender E aí Nós estamos vivendo Hoje Os tempos fáceis Os tempos aqui Que são fáceis De regalias Você consegue comprar Você não precisa plantar Você consegue ir no sacolão Você não precisa Cultivar Alguns alimentos Você consegue Precisa caçar Você vai no supermercado Então hoje São tempos mais fáceis Do que no passado E tempos fáceis Criam homens medíocres Então assim Se você entrar No link alto Do youtube hoje Você vai ver Que a juventude Está medíocre Porque Está cheio de regalias Agora se vivesse Um inferno Que era daquela época Só teria homem forte Porque homem fraco Não ia sobreviver Ou o cara vira macho Ou o cara vira macho Não tem outra alternativa Estou falando isso Para você aguentar A pancada do mundo Aguentar a pancada do mundo Então você vê Que os caras do passado Eles tinham Um grande conhecimento E isso não é retratado Da maneira que deveria ser Pelas escolas Pelos livros de histórico E os caras tinham Um grande conhecimento Do passado Bom Até aqui Nós falamos sobre A Electrical Experimenta Que agora virou Science Invention Que é Ciência Invenção Bom Eu quero falar para você Sobre outra coisa Sobre empreendedorismo Mas antes disso Vou pedir para você Deixar o seu like Inscrever no canal E ativar as notificações Para ser meia dura Do canal Para divulgar esse projeto Aqui Bom Eu já falei no vídeo passado Vou só pincelar Nesse vídeo aqui O seguinte Você foi condicionado Você não é igual Esse povo aqui Esses caras aqui Não tinham vínculo Trabalhista Não tinha Os caras eram obrigados A se virar nos 30 Você foi condicionado Pelas escolas Ao que? Saiu da escola Tem que fazer ENEM Tem que fazer ENEM Porque se não fizer ENEM Vai trabalhar no McDonald's Na verdade Eu vou te contar uma coisa Eu prefiro um filho meu Trabalhando no McDonald's Do que ter feito ENEM Eu vou te explicar o porquê Então assim Eles ensinam para você Que você tem que fazer ENEM Todo jeito Aí você fez ENEM Tem que entrar em uma faculdade Preferência pública Uma federal da vida Para você ser alguém na vida É o que eu te conto As faculdades São uma grande ferramenta estatal Do governo Para a perversão dos homens Transformando homens Em moribundos E mulheres Em prostipa Parabapururu Porque eu não quero falar aqui Então assim As federais Você bota seu filho Com todo cuidado Com carinho Ele volta Um transorde Um megazorde baiano Megazorde baiano Você não sabe nem o que ele é Mais na vida Então assim As federais estão pervertendo As nossas crianças E aí eu digo para você uma coisa Eles ficam ensinando para você Estigando Você tem que formar na faculdade Para ser alguém na vida Só que os donos Os donos das empresas Nunca tem faculdade Geralmente o cara que montou Uma pequena empresa Ele nunca é formado É raro você O cara se formou Ele formou depois Ele primeiro trabalhou Fazer acontecer Para depois ele formar Nunca é formado Formou para quem? Para ter o diploma Para ter o status Social de ser alguém Porque isso é cobrado Pela sociedade Então assim Quem é inteligente Já percebeu Que não compensa a faculdade Não compensa a faculdade Porque a faculdade Gasta muito dinheiro Você vai ganhar pouco E vai ser funcionário Você está trabalhando Para ser funcionário Então o seu salário Vai ser uma pequena parcela Do lucro do dono E isso não é condizente Porque você sustentar uma família Pagando aluguel É um sacrifício Então quem é inteligente Já percebeu Que é muito melhor Trabalhar com iniciativa empreendedora Só que empreendedorismo Ele é Ele é uma história De acertos e fracassos Mais fracasso do que acerto E 99% das pessoas Que começam a empreender Com o primeiro fracasso O primeiro fracasso As pessoas desistem Nossa Primeiro fracasso Eu vou desistir O Matheus aí 90% que é o meu aluno Que hoje está com uma empresa Imensa E a esposa dele Estão dando super certo na vida Os caras Não deu certo na primeira Os caras estão comigo ali Há uns dois anos Quase três já E assim Fracasso 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 Para depois vir a ser A minha história Foi mais ou menos essa Eu errei umas 14 vezes Montava um negócio Dava errado Tentava fazer sociedade Tomava canote dos outros Então assim Essa é a história Só que muitas pessoas No primeiro fracasso Fão embora As pessoas não aguentam A pancada da vida É como aquele filme Do Rock Palmoa Não se trata de bater Na vida Se trata do quanto Você consegue apanhar Da vida Então é a história De fracasso A nossa vida É uma montanha gigante Pode estar por cima Ou está por baixo É aquela engrenagem Então todo mundo Que tem o primeiro fracasso Já desiste E empreendedorismo Não é assim Você tem que tentar Errou? Beleza Estuda Tenta de novo Errou? Tenta de novo Se errou mais de uma vez As duas ou três vezes Muda de ramo Muda completamente de ramo Então assim Tem que tentar E é isso que eu venho falando Com meus alunos Por exemplo Eu já falei aqui Não convém ficar falando de novo Mas por exemplo Para você ter uma Arma de fogo Isso aqui é uma Uma caixa de uma Imbel Tem que ficar falando aqui Eu não acho que tem que ficar Mostrando isso todo o vídeo Para você ter uma arma de fogo É muito mais fácil Que o despachante O despachante Fácil e fócil Ganha 30, 40 mil reais por mês Sem precisar ter inglês Sem precisar Ter curso superior Só sendo o despachante Que é um facilitador Nesse processo De posse e porte de armas Então o que acontece? Muitas pessoas Não se atendam para isso Não tem um congresso Na faculdade Ensinando isso A faculdade quer te manter ali Para você passar o dinheiro Para eles Que é um grande negócio Mas você mesmo Se ferra na vida Então assim Se você quer dar Uma qualidade melhor Para a sua família Não estou falando do meu curso Isso aqui é para a vida Se você quer dar uma qualidade melhor Se você quer sair do aluguel Se você quer comprar o seu sítio Viver o que você quer viver Ter liberdade financeira O que eu tenho que te dizer é Você não vai conseguir isso Em carteira assinada É impossível Que você consiga isso Em carteira assinada A não ser que você seja De seita secreta E vender o salão Para o diabo Aí tudo bem Mas se você for um ser humano Um réu mortal Como eu E você for o cristão Que é a penha dobrada Nesse mundo Somente empreendedorismo Então você tem que aprender A empreender Agora não adianta você Simplesmente Muitas pessoas Eu sou gordo Eu posso falar Muitas pessoas Vão lá Contratam o serviço da academia E falam assim Eu já estou pagando a academia Há dois meses Mas não vai na academia Malhar para emagrecer Eu não vou na academia direto Já garanto isso Eu mexo com roça Gosto de ficar capinando Mexendo com essas coisas Então o que acontece Você precisa estudar E ter uma tutela Alguém para te ajudar E é isso que eu ofereço No meu trabalho Então se você quiser conhecer Tem um link aí na descrição Tenho certeza que você vai gostar Tá Assim É sensacional Custava R$597 Abaixou o preço 50% de desconto Está saindo R$297 É um desconto que eu estou dando Tempo limitado E você tem o meu contato pessoal E o meu acervo de conteúdo Para você aprender A empreender Através aí Da internet Do mercado físico E do marketplace Você que vai selecionar a direção Tá bom Bom Espero que você tenha entendido Eu sou o Humberto Volts Vou ficando por aqui Forte abraço Eu sou o Humberto Volts